Pessoal voltando da montanha Setinha A BMW Uyghur Nakamura 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 Só as naves no rolê Ó Uma pancada de motocofé Mas um monte pra trás O que não se trouxe agora aí Chega aí mania Chega aí 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 Olha o gavião. 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 Se inscreva no canal. 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 Olha o fogo. Olha o fogo. Aqui embaixo o dia está mais bonito. Um solzão. E as motocas aí. Tudo rodando. Na boa. Sem ultrapassar ninguém. Um rolêzinho bacana. Sem causar nenhum acidente. Então sempre manter a fila. Não abusar. Porque as vezes sempre tem um ou outro que iria abusar e acaba se dando mal e estraga o passeio de todo mundo. Agora quando é para ir para a montanha acelerar, acelera. Aí lá não tem massagem não. Está aqui. Nossa mamãe do gato. E aí não está piscando. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não sei o que falar. Olha a Hayabusa. Hayabusa branca. Mostra de tudo aqui. Tem Hayabusa. Tem BMW. Aro, aro, aro mil. Não sei. GSX. Kawasaki. F4 da Augusta. Kawasaki mil. Kawasaki mil 400. CBR. IRR mil. Nossa. Mais 300 as motos que tem por aí. Tem moto para caramba. E aí? Tchau.